É a Gigi, e eu? É a Gigi Bom dia pessoal, Gigi vem cá que a galera tá perguntando como que foi a noite, vamos contar pro pessoal como que foi a nossa noite? Fala, foi tranquilo, Gigi foi dormir umas oito horas, dormiu até quatro e meia, acordei com ela chamando, titi, titi, é muito inteligente, ela sabia que eu que tava aqui dormindo com ela, aí ela deitou na cama comigo, né, o Gui não dormiu aqui, dormiu em casa com azar e com seus, aí ela deitou na cama comigo, deu uma enroladinha e dormiu até umas seis e quarenta, né, aí acordamos, foi tranquilinho, é Como eu não sou mãe, sou tia, tive que tirar um coxilinho da tarde pra aguentar mais uma noite, porque eu dormi bem, só que você dorme leve, preciso de buscar criança na escola Gente, hoje a missão de Indus foi um pouquinho diferente, porque rolou um momento de tensão, de desespero, ela chegou da escolinha, comeu um pouquinho, aí eu fui começar a dar banho nela, tirar roupinha, ela começou a chorar muito, botar a mão na barriguinha, ó, meu Deus, e ela falava, bobo, 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 não sei o que isso significa, mas aí os pais souberam identificar, tava com dor de barriguinha, tadinha, mas agora ela capotou, nem banho tomou, ó, tá fazendo uma inalaçãozinha. Agora alguém decidiu comer sozinha. Não dormiu, acordou? Já tomou bem? E agora tá comendo sozinha. E eu tô juntando também, hein, com a medida da Landinha, hein? Estamos bem servidos aqui. A vez do tio. Agora a vez da titia. Vou fazer com esse, hein? Ó. Agora a gente... É a vez do tio? Vai, tio. Um, dois, três e... Acabou. Acabou. Pronto. Gigi dormiu, gente. Hoje foi tenso. Hoje foi puxado. Ela dormiu, aí ela acordou, aí sim, demos banho, ela quis comer um pouco mais, brincamos. Aí tava tentando fazer ela dormir de novo, ela não queria dormir por nada. Aí finalmente dormiu no meu colo, no sofá. Aí eu fui levantar pra colocar ela no berço. Nossa, ela fez um escândalo, gente. Meu Deus do céu, eu não sei o que que eu faço. Aí ela acalmou, ela parou, aí o Gui ficou dando uma voltinha com ela. Aí depois eu peguei ela no colo e ela finalmente dormiu de novo. Aí eu fiquei até com medo de botar na cama. Mas colocamos... E tá tudo certo. Alexa, bom dia. Tchau. 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 Nossa. Olha essa vez. Meu Deus. Bom dia! Bom dia! Você que já recebeu a visita logo cedo... Bom dia! Friema! Ela tava cantando até agora. E não tem só ela não. Ela tá aqui e tem duas do outro lado. Oi! Não vai cantar pra gente ver? Bom, o Leandro filmou elas cantando lá no Insta dele. Olha a outra onde tá. Bem aqui, tá vendo? Aqui tem essa janela. Ela tá aqui bem na frente da janela. E tem outra ali no canto. Oh, Curiosas! A vista da nossa outra janela... Tchau, tchau! 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 responsa se liga olha só que eu tô preparando aqui amor o que você tá vendo aí? eu tô vendo a Nina e o Gui tentando fazer vídeo de Gui e hoje ela tá dando um trabalho aí eu falei, não sei não, se você não vai traumatizar o Gui faltando esses dois dias com o Gui isso foi uma boa ideia ferrou boa tarde boa tarde de amores de mami parece que eu acordei agora ai ai mas foi quase vim aqui na obra dar uma olhadinha porque amanhã eu vou pra São Paulo então amanhã é um dia que eu não venho vou vim dar o último último check por aqui vou atualizar vocês olha o que tá acontecendo ali ó instalando guarda-corpo guarda-corpo vai nascer aqui 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 ó uhuuu e ai a piscina tá como vou fazer um degrau aqui ó já fez aquela parede também está passando o rejunte e depois a gente já terminando terminando a piscina já limpa ela e já enche ela de água definitivo então tá indo ó piscinona linda olha só que o papi fez uma sopinha de legumes ai meu Deus a janta no inverno tá sendo o que? sopinha de legumes com vinho e carne um cafezinho olha lá eita nossa nossa visita nossa visitinha aqui ó veio dar bom dia pra gente ah não tem cela não tem mais duas pra lá tem duas lá do outro lado? aham aqui na janela? olha 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 não tem cela não não tem outra ali ó mas tem nada tem mas que outra ali ó mas tem duas tem uma ali a outra tá ali ó tem um tem uma ali ó um 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 um